BATUDO NHAS NIGAS BATUDO NHAS NIGAS AHA YEAH AHA 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 Não precisa de dinheiro sequer Para a ficha minha broca, para a minha moca Esqueci de problema, esqueci de minhas frontas Nunca canta na minha língua, siga de tradição Para tudo bril, niggas, nunca dedica a minha som Mas que esse que é fake, nunca me esteja Fake, niggas, é fácil esquecer-se Espera para vir a costa Fazer para tudo na vossa, que esse bitch, niggas Fui esse fake, morro da fox Se quer merda com mim, merda com pó, tá no cupo Fuck yo, se é por dentro, a base se tem por vir Ana, me sou, me sou não Nem alado, não tem horror, rancor Volta e dor, fuck deus, nem canta o dia Para nós, é por isso que não to vivo O mundo ganas sem magoa, maquilanta Esqueci, muito fumo, sauna, grana Shit, nem a cabeça Sem preocupação, paquês, fake, niggas Breaches, pestas, vinte e quatro, sou Vinte e quatro, red-eyed, sou de escola Vossa vida não tinha, eram bem mais Uma lição de vida, capriciado por ninguém Entendeu? Por favor, cabujo Não canso, eu canto com o chão Cabuda pra macaco A mim que forte, mas pode contar A mim que fraco Nicolás, e se me fermento Nga te cresce pouco tempo a tempo Só tá pensando na grana Po alento do dia e del pac Vinte e semana Shit, tá pensando na paca Então tempestinho te comprengha Coisas bang, subversa na chão de touca Luta insiste, mas nada que te muda Manada que te muda Manada que te muda Manada que te muda Tura Tumni 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 Assim Obrigado.